Uuuuh! Ó! Aí gente, ó, viemos pescar no rio Guiraí. O rio Guiraí tá uns 300 metros lá na frente, ó. Lá perto daquela mata. Achamos que não tava de enchente. A enchente já tinha abaixado, mas aí como é que tá? Olha só! Vamos ver se dá pra pegar ali, não dá. Tinha uma corimba ali, ó. Baita de uma corimbona ali. Ó! Gente, tá tudo alagado. Vamos ter que caçar outro ponto aí pra poder pescar no Guiraí. Aqui não dá, não. Aí tem que andar aí 300 metros dentro da água aí. E é muito arriscado, né, Churda? Tem sucuri a rolé. Pra dar e vender. E vai gritando pra espantar onça, Bedeu. Arrancamos 5kg de minhoca. É isso aí. Vamos retornar de volta e caçar outro lugar. Puxa! Faz parte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem estiver acompanhando nosso canal de noite. Agradecer a Deus aí, gente, por a vida. Por nos proteger. Pelo ar que respiramos. Por estar aqui na natureza. Por a saúde. Por tudo. Agradecemos vocês aí também, do outro lado. Curtindo, se inscrevendo, compartilhando. assistindo o vídeo do começo ao fim, né, Churda? É. Viemos aqui, gente, longe aqui. Uma pernada aí, dentro da mata. Agora vamos voltar pra caçar outro ponto pra pescar. Que aqui não tem jeito, tá? Tá de enchente, né, Churda? É. E se inscreve, compartilha. Que Deus abençoa cada um de vocês. Assiste o vídeo do começo ao fim. E Deus no comando. Bora pra outro ponto aí, né, Churda? É. Se inscreve, compartilha pra gente. Sininho. Vai acompanhando mais aí. E o grito pra espantar a onça. Uh! Bora lá. Uh! Isso aí, gente. Chegamos aqui no córrego. Vamos ver o que vai sair aqui pra nós, né, Churda? É. E vai gritando pra espantar a onça. Uh! 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 Vamos ver o que vai ter aqui pra nós, gente. Pescando com minhoca. Nós trouxemos umas morenitas ali também. Com qualquer coisa, nós vamos estar usando elas de isca. Calma aí. Ô, Betelo! Olha aí, Churda, ó. É? Primeiro do dia. Aí, gente. Olha, bonito. Lapa, hein. Quantos quilos, Churda? Um quilo. Vou deixar ele pra isso, né, Churda? É. E arco três pintas, gente. Ó. Lindo, lindo, lindo. Opa! Rapaz, rapaz. Ele puxou aqui, mas... Deu certo eu fisgar não. Fisguei um enrosco. Aí era peixe. Ó, gente. Tamo aqui. É um peixe que tá dando um... Dando trabalho aqui pra mim. Tem um chapetel aqui. Come a isca e escapa. Come, escapa. Olha. Olha. Aí, ó. Tá comendo, ó. Ó, gente. A Gaia, ó. Voou. Quantos quilos de Graia? Três quilos. Se eu souber pra eu turma aí, ó. Quem mais conhece pro Graia? Sei. Deixa no comentário aí, hein. Se eu souber pra eu turma. Não dá pra pegar ela. Ali, ó. Que fofo. Acompanha aí. Ah, bruto. Acompanha aí. Ó, gente. Mais um bruto. Mais um bruto. Deixa pra isso que é também, né, Saboteão? É. Pegar um dourado, um pintado. Bom. Acompanha aí. É isso aí, gente. Tá acompanhando aí. Tamo em outro ponto aqui. Vamos tá pescando aqui com o murinete. Aqui, né? É. Tá desamarrando os bruto ali, ó. Pescar um pouco aqui. Daqui a pouco nós vamos pra lagoa. Se não der nada aqui, nós pega na lagoa, né, Saboteão? É. Tá meio devagar. Já saiu dois piaus. Piaus pequenos. É isso aí, gente. Viemos aqui pra lagoa. Vamos experimentar aqui pra ver o que tem aqui, né, Saboteão? É. Vagona top aqui, ó. Vagona top aqui, ó. Várias telescópios aqui e uma de bambu. Atraída. Vamos ver aqui. Que sai alguma coisa aqui pra nós. No rio tá devagar. Daqui a pouco o negócio correu de novo. É. Opa! Chama na capa. Puxou? Dura. Hahahaha. Hahahaha. Esse era grande. Quase te arrastou pra dentro d'água. Eita barba. Barbaridade. Olha que tamanho desse Lapa. Olha. Quantos quilos? Um quilo. Isso aí, gente. Vai acompanhando aí. Não tá mudando de ponto aí, que aqui não tá com nada não, né, Saboteão? É. E o grito pra espantar a onça. Uh! Uh! Chegando no outro ponto aqui, gente, ó. Olha como é que o rio Guiraí tá cheio. Ei, riozão bruto, hein, Saboteão? É. Olha. Vamos lançar as carretilhas aí, gente. Munilete. Vai ver o que que sai aqui pra nós, né? É. Olha. E vai gritando pra espantar as onças. Uh! 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 Acarrou essa rua. Aí. E a água já limpou mais, ó. Tá mais limpa. Quero aqui. É. Opa! Espera aí, Saboteão. Espera aí. Deixa ele. Deixa ele. Vamos ver. Frição. Solta um pouquinho a frição. Não deixa tudo... Toda a frição solta, não. Apertado não, senão ele quebra a linha. Tá apertando. Solta um pouquinho. Tá pego. Correu. Tá pego. Olha. Que susto. Cuidado. Tomei aqui. Enrola. Aperta um pouquinho a frição. É bruto. É bruto. Tá descendo. Tá, né? Leva lá pra aquele raso, ó. Lá pra aquele ali, ó. Aquela beirada lá. Tá descendo, né? Tá descendo. Tá descendo. Parou aqui, ó. Parou aí, né? Tá subindo. Tá subindo. Vai. Olha. Tava ali aquele olho. Vai trazendo devagar. Vem, mas vem. Cato de uma vez, gente. Ó. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Deixa ele. Se ele correr a linha, deixa que corre. Não aperta mais frição, não. Senão ele quebra a linha. Trazendo devagar. Vai trazendo devagar. Quando sobe a linha. É. Agora enrola. Abaixa e enrola. Ó. Isso. Ô. Nossa. Gente do céu. Escapou. Faz parte. Pegar. Daqui a pouco, né? Pega ele. Ah, gente. O brutão veio até perto ali, hein, gente. É, gente. Vamos que vamos aí, ó. Tá aqui em outro ponto aqui, ó. O rio com... De enchente. Os peixes. Tá bastante cheio, hein. Deu umas puxadas boas. O chapetel perdeu um bruto ali. Naquela hora. Tô pescando aqui na boca do... Do outro rio aqui. Do córrego. O Dequaio. Onde nós estávamos lá em cima. Aqui ele cai no... No rio Guiraí, ó. Vamos ver o que que vai dar aqui pra nós aqui. O chapetel. Vem até aqui um pouco. Filma aqui, chapetel. Cuidado pra não derrubar o celular, tá? Deixa que tá na linha. Opa. Opa. Olha. Aí, ó. Olha só, mãe. Que bruta, hein. Bruta. Ó. Na beiradinha, chapetel. Contra lá logo. Vem antes que ela cai, né. É. É. A bitela. Você que tá comendo as riscas. Aí, gente. É o meu primeiro do dia, chapetel? É. É, né? Não. Pegou dois piaus lá em cima. Ah, é. Tá até esquecendo. Quantos quilos? Um quilo. Tá pegando bem? Sim. Aí, ó. Vermelhadinha, né? Diferente, né? Embaixo. É. Aí. Pegar mais. Acompanhei. Uh. Peguei. Chumei. Chorão. Dois quilos. Acompanhei. Uh. Ó. Ó, gente. Ó o tamanho desse broto. Esse é lape, hein. Escapou, Chorão? Escapou. Aí. Quantos quilos é esse aqui, chapetel? Três quilos. É, ó. Lapa de mandia. Bonito, hein. Uh. Pega mais. Uh. Ó, gente. Mais um bruto, hein. Aí, ó. E a hora que eu vinha trazendo ele, outro peixe pegou nele, ó. Tá vendo? Que lindo, hein. Esse aqui eu mandei palmito, mandei prata. Vamos ver o que é que nós pegamos mais aí. Uh. Quantos quilos, chapetel? Dois quilos. Pega mais. Uh. Uh. Mostra o bruto, chapetel. Aí, gente. Aí, ó. Lapa de mandia. Mandia prata. Mandia palmito. Mandia guas. Mandia. Mandia polaco, né, chapetel? É. Quantos quilos? Seis quilos. Pega mais. Bonito, hein. Bonito. Bonito. Uh. Mais um bruto, chapetel. Mais um. Quantos quilos? Um quilo. Mandia chorão? É. Pulou peixe. Pulou ali. É isso aí, gente. Boa noite a todos aí. Fiquem todos com Deus. É. Graças a Deus foi boa a pescaria. Se inscreve, compartilha. Assiste o vídeo do começo ao fim. E até o próximo vídeo aí. Em nome de Jesus Cristo. Valeu. Se inscreve, compartilha. A partir do sininho. E o grito pra espantar onde? Uh. 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 Uh.